Primeiramente, pode-se usar essas imagens na internet? Claro que sim. Ah, obrigada. A Atrativa Moda XL também quer estar o mais longe possível. Eu também tenho sempre muitas pessoas amigas no Facebook do Brasil. Então, sempre é bom, sempre ficar e conhecer o nosso espaço. Eu vejo que já fazia muita falta de um lugar dedicado ao publicize, né? Sim, é verdade, é verdade, nossa. Quer dizer, esta loja coincidiu precisamente numa altura menos agradável da minha vida. Coincidiu na altura que o meu marido faleceu. E a dificuldade que eu tinha em comprar roupa. Se bem que na altura não era muito, muito gordinha, mas vestia um certo determinado número que nas calvas eu ou encontrava sacos de batatas, pronto, vestidos, sacos de batatas, todos muito compridos, tudo muito feio, muito pesado, cores muito escuras. Até envelhece a pessoa. Exatamente, envelhece e a roupa não tinha graça. Então, tinha que optar muitas vezes por mandar fazer, para vir encontrar alguma coisa que me agradasse. Então, esta loja surgiu precisamente nessa altura em que eu faleceu. Eu estava desempregada, precisava de um trabalho. Eu faleceu em maio de 2012. E as coisas, eu falei com os meus pais na altura e disse-lhes, olhe, precisava, prestava de abrir uma loja. Pessoas gordinhas, porque não há nas calvas. Ah, nesta altura do campeonato, as coisas estão complicadas e realmente estiveram. Caldas teve uma recessão muito grande, muita loja puxou. E isso também me dificultou um bocadinho na altura abrir. Pronto, esperei. Acho que encontrei a loja certa, o local certo. Abrimos no dia 6 de dezembro ao público, de 2017. A Atrativa Moda XL, vai direcionada precisamente nessa área. Não é um espaço só de vender roupa. Não é para a pessoa vir aqui e vender roupa. É um espaço onde vamos criar laços. Com os nossos clientes, que acho que é importante. Eu gosto de laços. É importante? Eu acho que sim. E então, gosto de ir laços grandes, com parcerias, que já estamos a trabalhar em algumas parcerias. Eu gosto de ir os laços com os meus clientes. Gosto quando eles venham à loja, a gente fala um bocadinho, discutimos, trocamos ideias, dão-me aconselhamentos, olha, precisava de aquilo, ou dou com o outro, uma coisa ou outra, que às vezes há sempre, que a pessoa sente dificuldade em encontrar. E a pessoa se sente bem aqui, não é? É, eu gosto da energia da loja, pronto, eu gosto. E gosto de estar aqui. E às vezes até me esqueço do tempo que aqui estou. Mas eu gosto, gosto de estar aqui. Então a atrativa vai estar direcionada também em tardes temáticas. Temos aqui a nossa mozinha, onde vamos procurar fazer algumas tardes temáticas. Este sábado, passado, tivemos o Braffitting, com a Madalena da Brak Company, onde foi muito bom, foi um sucesso. Tivemos muitas pessoas a virem à loja. Essas tardes temáticas, tu divulga no teu Face? Eu divulgo sempre no meu Facebook. Pode colocar aqui para a gente o nome? Ah, posso. Atrativa Moda XL ou então Sandra Martins. Então procurem aí no Facebook. Exatamente, no Facebook está lá. Está por dentro. Está lá uma... Dos eventos. Exatamente. É, temos lá. E às vezes nem é propriamente às vezes nos... Bem, nos eventos as tardes temáticas são realmente um evento, porque é sempre uma vez por mês. Pode-nos deixar o endereço de cá? Do nosso site? Da loja? Da loja tem o www.moda-xl.com, que é o nosso site. É bom de verem. Está muito bonito, está muito bem feito. Tem o portfólio e tal. E está constantemente a passar todas as nossas notícias. Se atualizam. Exatamente, por acaso. Também está bonito. Pronto. Solvado uma volta. Mas a loja física, aqui... Peço desculpa. A loja física, aqui o endereço. Endereço, exatamente. Ok, então vamos lá. A rua, era importante, fica na rua do estacionamento do Centro Cultural de Congresso, que é na rua Dr. Leonel Souto Maior, número 48, loja 45. Nós estamos, depois do estacionamento, entre o estacionamento e a rotunda que dá acesso às escolas. Estamos mais ou menos no meio da rua. E Sandra, já se pode comprar online? Já, eu já tenho algumas fotografias. A loja online ainda está a ser preparada. Está construída. Diretamente no site. Pronto. Aliás, o site já está preparado para isso. Que bom. Mas estamos ainda a começar, estamos a começar, e ele tem que vir, tirar fotografias e isso tudo, para depois colocarmos diretamente a loja online. Mas eu tenho muitas fotografias no Facebook da Atrativa. E lá vocês podem, quem quiser, comprar. Eu tenho, aliás, nós estamos a pedir a todas as pessoas, as mulheres, aos jovens, que queiram e que vistam acima do 44, atenção, que venham à loja para tirar umas fotografias e criar um portfólio de pessoas reais. Porque as nossas bonecas, que já têm a nome, já foram patizadas, têm rosto, têm direito a nome. Toda a gente que tem rosto tem direito a um nome. Então, independentemente de servirem como deles, eu gosto de pessoas reais. E acho que é importante criarmos um portfólio nesse sentido. Eu estava a falar aqui há pouco com a Sandra que isso fortalece ainda mais o movimento de apoderamento da mulher, em que, independente da sua forma física que ela apresenta, ela tem que ser respeitada e ela também tem que aprender a se aceitar e nunca perder a vaidade, porque é importante você se sentir bem consigo próprio, se cuidar, independente de qualquer coisa e não dar ouvidos a certos julgamentos, ou pré-julgamentos, pré-conceitos, porque a pessoa é muito mais do que a forma física que a apresenta. É o interior que conta. Isso, é o conteúdo dela. Para mim, é o que conta. É o interior da pessoa. Por isso é que eu direcionei esta loja. Para valorizar? É, para valorizar a pessoa, porque na sociedade de hoje somos discriminadas. É assim, se vamos nos apresentar num ginásio para trabalhar, quanto mais não seja até para lavar o chão, nós estamos fora daquele parâmetro. E eu acho isso uma discriminação total. Existe muito falso XL por aí, porque a gente vê, eu já vi em shopping, por exemplo, sessões de policiais e quando a gente vai ver não cabe, porque é um falso XL. E olha, não é precisamente isso aqui, e vou-vos até mostrar uma coisa muito engraçada. Não sei nem que ela está, não é que eu não tenho. Eu não vou trocar tudo. Só não trocar. Eu tenho aqui uma blusinha. Não sei nem que eu não tenho. Eu não vou trocar tudo, para variar. Ela é pequenina. É muito pequenina. É um tamanho XL, mas pequenino. E eu fico a olhar para aquilo e a pessoa não cabe lá dentro. Não é um corpo qualquer que se vai encaixar ali. Então há uma discrepância. Sem dúvida também de XL. Há um XL que eu acho que é para um 40, 38, 40, ou um 40, se calhar só um 42, se calhar já não cabe, mas eu acho que há realmente, há uma discrepância, há falsos XLs. E eu própria tenho aqui, tenho aqui o cabelo neste momento, não encontro que eu não sei nem que eu me dico. Por isso que é importante vir na loja atrativa, para a pessoa se sentir bem, não é? Este XL, que é um XL, certo? Aham. Não é um XL muito grande. Não. Contudo, contudo. Ela estava falando, vendo assim, o tecido também não é daquele que ajuda, não é? É, mas pronto. Mas isto até é bom, porque assim a pessoa fica a perceber a diferença que há de uns tamanhos para os outros. Pronto. Esta é para casa, eu estava à procura dela. Esta deve ser um XL para o padrão estético social, desse que há tanta cobrança. E existe os XLs plus size mesmo, que aí já são para maiores de 44, o tamanho. Esta é, esta é um 48, este XL, já é um XL aceitável. Sim, e por sinal, belíssimo. É linda, é linda, é linda. É muito comum as pessoas acima do peso, às vezes, terem alguma dificuldade em mostrar os braços, né, e essa parte assim, dá um charme, valoriza demais, né, o colo. Eu acho que sim, esta é toda preta, também com o mesmo formato daqui, mas aqui eu não tenho esse problema, e que gosta de expor os seus braços e eu acho que não temos que ter preconceitos, preconceitos nesse sentido, né. E principalmente também em casacos, né, às vezes eles fazem também o braço aqui muito pequeno, né, assim, fica desconfortável, aqui você pode encontrar roupas com conforto, né. Temos este, por exemplo, este, sabe, que é um, está na casa de um 44, este já vai para mais, este já vai para um 52, 54, mas pronto. Então, aqui alcançaria até que número, assim, o máximo, ou pode encomendar também? Eu acho que eu li até um 58. Mas aí teria a possibilidade de encomendar quem for maior? Claro que sim, claro que sim, desde o momento em que esteja, por exemplo, nesta altura do campeonato, já estamos a, eles já estão a preparar a coleção primavera-brão, ou seja, todo o material de inverno já está a começar a recuar para as fábricas, a ir de retorno à casa da mãe, não é? Mas há algumas coisas ou outras, ainda no outro dia precisei de mandar vir umas peças novas, porque tinha bastante procura e eu ando a vir, sem qualquer problema, tenho-as calças ali, porque já estão... Mostra-nos um pouco as calças de ganga, né? Mostra, mostra. Estas calças de ganga, é uma coisa que as pessoas buscam bastante. Estas calças de ganga vão até do 44 ao 48, pronto. Não vão mais do que isso, porque elas, é uma marca, é uma marca portuguesa. Tem letra? Não tem muita letra, não. Isto tem o que estica um bocadinho, dá para a gente... Aham. Mas não é aquelas calças elásticas de ganga, sou professor Rodrigo Nacional. Todas estas aplicações são manuais, são feitas à mão. Então, portanto, se houver alguma pedrinha, alguma coisa que salta, nós mandamos para trás e eles retornam. E aí, galera? Espero que vocês estejam gostando aqui do tour na Atractiva, porque aqui realmente tem coisas muito giras. Eu já estou dizendo que vou virar cliente aqui de carteirinha, tá? Já estou fã. E convido vocês para vir visitar. A gente vai continuar aqui com esse tour maravilhoso, tá? Continue acompanhando o canal e deixe já a sua curtida. Grande beijo!